A agência de notícias Angola Press, Angop, vai de 18 a 20 de outubro, em Conselho Consultivo, debater os pressupostos para a melhoria da comunicação. O ato que reúne o Corpo Diretivo e Delegados das 18 províncias do país foi aberto pelo secretário do Estado para as Telecomunicações e Tecnologias de Informação, Pascoal Borges Alé Fernandes, em representação do titular da pasta. Para o secretário, a Angop tem a missão de ser líder na cobertura e divulgação de temas da vida pública de Angola. A Angop tem o compromisso de ser a líder na cobertura e divulgação de temas sensíveis da vida política, social e econômica de Angola. No entanto, ela enfrenta a concorrência de congêneres estrangeiras, nomeadamente a agência noticiosa portuguesa Lusa, pela proximidade linguística na cobertura e divulgação de temas típidos, como delicados da vida política, social e econômica do país. Por sua vez, o presidente do Conselho de Administração da Angop, Josué Salo Suva Isaías, destacou outros pontos que vão nortear o encontro. O último conselho consultivo realizou-se em 2021. De lá para cá, a empresa conheceu várias transformações. Ao nível da cobertura jornalística, foram criados em Luanda seis escritores no Ramiro, Cacoaco, Cazenga, Maianga, Talatoni e Nuzango, face às constantes dificuldades encontradas na colocação de equipas de reportes em diferentes pontos da capital, devido à atual geografia da cidade e à sua dispersão demográfica e os graves problemas de mobilidade que apresenta. A multimédia evoluiu de mero coadjuvante para a torre principal, no processo de cobertura e difusão noticiosa, passando a realizar trabalhos de iniciativa própria e lives. Nas províncias, para além das delegações, todas elas localizadas nas sedes provinciais, a Angop tem estado a reforçar as subdelegações já existentes e abrir outras em alguns municípios, cujo critério de seleção tem se baseado no volume de projetos de desenvolvimento do governo, concentrados num determinado município. O PCA falou dos avanços da Angop. No plano técnico e tecnológico, foram introduzidos dois sistemas de controle, o primeiro de todos os ativos tecnológicos da sede e províncias, permitindo que em tempo real se consiga verificar os computadores ligados e desligados, impressoras, telefones e outros meios. E o segundo, de impressões descentralizadas, que torna possível uma maior poupança de recursos financeiros. Durante os três dias, os participantes vão também abordar temas como processos disciplinares na empresa, avaliação do grau de execução das recomendações do 5º Conselho Consultivo, palestras sobre preparação e benefícios da reforma e código de conduta e ética profissional. A Angop foi criada em julho de 1975 com a denominação de Agência Nacional Angola Press, ANAP. Em 1991, optou pela emissão do seu trabalho 24 horas ao dia e introduziu também inovações nos planos editoriais e técnicos.